Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é na negociação anual do voto do orçamento que o Governo minoritário tem de criar condições de apoio parlamentar. O país sabe isso há seis anos, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe, não está a descobrir agora. E a matéria que eu lhe queria colocar hoje e agora é estritamente orçamental e, portanto, eu espero que tenha uma resposta direta. Queria perguntar-lhe diretamente quais são as razões que levam o Partido Socialista a defender o que resta do regime de pensões antecipadas do Governo da direita. O chamado fator de sustentabilidade foi criado como uma penalização de 0,56% para compensar a existência da idade legal da reforma, que era uma idade fixa. A partir do momento em que a direita aumentou a idade da reforma de acordo com a esperança média de vida, esse corte deixou de ter qualquer relação com a sustentabilidade da segurança social. O que a direita fez a partir de 2014 foi quadruplicar a penalização para as reformas antecipadas e criar uma fórmula que fazia com que essa penalização não parasse de subir. Assim foi ela dos 12% até mais de 15%. O resultado foi o saque. O saque a milhares de pessoas cansadas de uma vida inteira de trabalho ou empurradas pelo desespero do desemprego de longa duração para as reformas antecipadas e que foram condenadas a reformas de miséria. No início das negociações de 2016, o Partido Socialista e o Ministro Vieira da Silva reconheceram que este regime de injustiça teria de acabar progressivamente. E por negociação com o Bloco de Esquerda, esse duplo castigo foi sendo retirado para a maioria dos pensionistas. Há, no entanto, um grupo de 62 mil pensionistas, de acordo com o Governo, que teve o azar de se reformar entre 2014 e 2018. E outro grupo que abrange 10% dos reformados que se irão reformar nos próximos anos e que mantém esse corte como marca da austeridade que já tomou conta do país e da qual nos quisemos libertar. Essas pessoas têm uma dupla penalização na reforma porque anteciparam a idade da reforma. E desde 2014, o fator de sustentabilidade só se aplica a reformas antecipadas. São essas as que sofrem a dupla penalização. São essas a que se referia a Vieira da Silva em 2019. São essas que nós queremos corrigir e que nada têm a ver com a linha C que aqui o Sr. Primeiro-Ministro citou. Sr. Primeiro-Ministro, o corte do fator de sustentabilidade nas pensões de reforma de milhares de trabalhadores é injusto, é aleatório, é um resquício do miserabilismo da Troika. Como é que aquilo que Vieira da Silva chamou uma dupla penalização inaceitável pode ser agora qualificado pelo Primeiro-Ministro António Costa como indispensável, a ponto até de criar uma crise política que ninguém deseja? Obrigado.